Música A Casa de Congo Mestre Antônio Rosa é um dos principais espaços culturais capixabas. Localizado em Serra Sede, o local é uma vitrine para quem deseja conhecer a identidade e a memória da população serrana. Inaugurado no ano 2000, a casa é uma homenagem ao mestre Antônio Rosa, folclorista que dedicou a vida ao Congo. A construção tem mais de 140 anos e é uma das principais peças do acervo arquitetônico e histórico da serra. Visite e valorize. Casa do Congo Mestre Antônio Rosa. Nosso patrimônio, nossa história. Música